Primeiramente, queria agradecer a todas e a todos e todos que estão nesta sala hoje. Esta sessão, para mim especialmente, diz-me muito porque quando eu me juntei ao Bloco, há já uns aninhos, eu vim por ser o único partido de esquerda que abertamente defendia e estava ao lado de todas as minorias no que significa lutar pelas pessoas, estar ao lado delas, respeitar a sua identidade, respeitar os povos. E, portanto, estar neste debate, para além de me deixar bastante feliz, ver uma sala cheia, mais feliz me deixa ainda, portanto, agradeço. O meu agradecer vem do coração. A história das pessoas ciganas em Portugal, à semelhança dentro do território europeu, infelizmente não tem um início feliz. Quando as pessoas e os primeiros povos ciganos chegaram à Europa por volta do século XIII-XIV, não sei se vocês sabem, as pessoas ciganas vêm de uma zona do norte da Índia, de onde também tiveram que fugir, porque tinham um tom de pele mais escuro, ou seja, já aí sofriam um preconceito e um racismo. Chegando à Europa e no século, vamos dizer assim, 1516, 1500, vamos dizer assim, vamos estabilizar, mais ou menos, na Península Ibérica, chegam em frente logo um problema. São vistos como nômadas, pessoas sem lei, pessoas sem terra. E, como todos sabemos, não há maior inimigo do capitalismo do que alguém que nós não conseguimos controlar. Nós, não. Mas pronto. A grande burguesia, as formas do feudalismo que existiram antes e que foram precedentes do que hoje em dia chamamos capitalismo, portanto, automaticamente um povo que não se consegue controlar, um povo que tem as suas culturas, que não quer abdicar da sua língua, que não quer abdicar das suas vestes, encontra logo alguns problemas. Infelizmente, os ciganos foram alvo do mesmo que os judeus foram na mesma época. Converter-se ao cristianismo, abandonar a sua religião, que vinha à semelhança de muitos povos que vieram do continente asiático, não era de todo cristão, não o enquadrava, não era a norma, não podia, não podia existir. Portanto, quem não foi expulso e foi para o Brasil, há uma comunidade cigana muito grande no Brasil que lá chegou devido a estas perseguições que sofreu na Península Ibérica, nomeadamente em Portugal. Os dois grandes países de escolha foram Espanha e Brasil, daí a grande comunidade que há lá hoje. E acho um... Gosto de deixar aqui um apontamento, que mesmo estas pessoas, esta comunidade cigana brasileira tão forte que tenha uma ligação à sua cultura tão forte e às suas terras que lá onde se estabeleceram também tão forte, quando vêm à Europa ou têm um tempo de familiares na Europa, nomeadamente em Portugal, existem muitos comentários de que o racismo e a xenofobia, no caso de quem vem de outro país, sofrem aqui, é uma violência bruta. E se já são uma comunidade minoritária no Brasil, imaginem alguém ter que chegar a outro país e dizer aqui ainda é pior. Há muitas pessoas ciganas que quando optam por emigrar, hoje em dia temos o Reino Unido, temos a França, mas também temos o Brasil. Daí esta história das migrações forçadas fazer muito parte também da história da comunidade cigana é uma parte que não é, vamos dizer assim, não é falada, não é... As pessoas esquecem-se de mencionar isto, porque Portugal nunca se deu ao trabalho de pensar reparações históricas para esta comunidade, para a minha comunidade e para a comunidade de tantas pessoas que todos os dias em Portugal se levantam para trabalhar, para estudar ou simplesmente para existir. Portugal teve também toda a questão de que as pessoas ciganas não eram vistas como nacionais, mesmo estando já na altura há 400 anos. Alguém aqui sabe qual é que foi o evento histórico em Portugal que deu nacionalidade portuguesa às pessoas ciganas? Já é assim uma aula, podem levantar a mão se quiserem, podem mandar para o ar. Se alguém souber, então pronto, numa sala cheia infelizmente ninguém sabe. Foi no 25 de Abril. Graças ao 25 de Abril, todas as liberdades que nós conhecemos hoje, uma delas foi o reconhecimento das pessoas chiganas em Portugal como pessoas portuguesas. Pessoas portuguesas que já eram há quatro séculos, mas que não tínhamos esse reconhecimento. Depois do 25 de Abril, exista a nacionalidade, mas não existe o resto. Não existe o direito do acesso ao trabalho, não existe o direito à mesma acessibilidade, à habitação, à escola, porque apesar desta questão legal, que é muito importante, é um grande passo na história das pessoas chiganas em Portugal, não se fizeram os preconceitos. Mas, ainda existem leis, até hoje, em Portugal, em vigor, que é, vamos dizer assim, contra comunidades que sejam nómadas, que optem por ser nómadas, porque querem controlar quem cá está. E quem é que é ainda uma comunidade nómada em Portugal? A comunidade cigana. Porque optam por cá. Existem vários fatores para tal, também. Muito até porque a maioria... Vou dar um exemplo muito concreto, que eu dou sempre, que é dos que nós mais conhecemos, até porque ouvimos falar. No sul do país, entre Beja e Faro, existe uma comunidade cigana muito grande. Em Beja, devido ao grande preconceito, ao racismo que existe, a comunidade cigana vive maioritariamente de trabalho sazonal. O que é que isto significa? Agricultura. Exploração. Vamos dizer assim, vamos usar as palavras como elas são. E muitas têm que se deslocar até a Espanha. Não conseguem trabalhar em Portugal. Têm que se deslocar até a Espanha. Porque mesmo em Portugal, esta área de trabalho, que muitas vezes acabava por ser ocupada por pessoas ciganas, hoje em dia, os capitalistas arranjaram uma comunidade mais fácil de explorar, que é a comunidade imigrante. Ou seja, disseram, já que vocês têm nacionalidade, e fica assim, um bocadinho chato, vamos ali explorar alguém que ainda é mais oprimido que vocês. E esta, que era a grande forma, também muitas vezes, de subsistência de pessoas ciganas, diminui significativamente. Passamos também a trabalho sazonal, também entra a questão das feiras em mobilidade. Ou seja, seja esta de bens alimentares, bens de primeira necessidade, ou outros bens, que são os trabalhos que ainda são muito associados também à comunidade cigana, não vêm por acaso, não vêm do nada. Não é só um mero estereótipo. É porque é o trabalho que há. É o trabalho que existe. Porque é um trabalho onde tu não tens que entrar num escritório para a primeira entrevista de emprego, olharem para ti e dizerem, hum, não, desculpe, não. Em campanha eleitoral, nas legislativas, nas últimas que tivemos, passei na Feira de Montebrão, eu vivo em Oeiras, mas eu vivo no fim de Oeiras quase, é praticamente Sintra, e sempre lá fui, as pessoas conhecem, me gosto bastante, e estou a falar com uma senhora. E ela, por me conhecer pessoalmente, começa num desabafo bastante sério sobre o preconceito que se sofre. Ela tentou ir a uma entrevista de emprego para logista. Não é preciso ter-se um doutoramento em engenharia bioquímica para ser logista. qualquer pessoa pode fazer. E ela vai à primeira entrevista, que seria na teoria única, e ela ouve a seguinte frase. A senhora, de facto, tem experiência em vendas, porque trabalhou na feira, mas nós não contratamos pessoas como a senhora. e ela pergunta porquê. E ela diz, porque isso afasta os clientes. Isto em 2024. Uma mulher cigana entra para uma entrevista de emprego, para um emprego que nós assumimos em primeira instância, que será fácil de obter, que não teremos que nos preocupar assim tanto, dizer-lhe que não. Pelo aspecto. Pelo aspecto físico, algo que nós não conseguimos esconder. As pessoas ciganas também não são homogéneas. As pessoas ciganas podem ser como eu, que passo facilmente por uma mulher portuguesa normal, um bocadinho mais amarelada, agora morena, porque pá, fui à praia há três dias, ou então por aquela imagem estereotipada que todas nós, às vezes, sem querer ainda, muitas pessoas caem de pensar na pessoa cigana como uma pessoa que se veste muito negro ou que tem um estilo associado a isto. E a história dos ciganos em Portugal é esta. É a precisão e é a discriminação constante. Não há um dia de paz. Não há um dia de paz quando se é cigana em Portugal e quando se é cigana na Europa. No último relatório da União Europeia feito que abordava a questão do tratamento e da discriminação das comunidades ciganas pela Europa porque é a maior minoria étnica em solo europeu entre 10 a 13 milhões de pessoas e é a mais discriminada. Portugal estava em primeiro lugar se virarmos a lista ao contrário. Nós somos quem pior trata os ciganos em Portugal. No programa do Bloco de Esquerda das últimas legislativas houve um gráfico que me satisfazeu bastante ver que lá estava presente que era quem mais sente discriminação na hora de procurar um emprego? A comunidade cigana infelizmente ainda lidera. Na procura de habitação condigna infelizmente a comunidade cigana ainda lidera. Em Portugal na Europa nós somos os recordistas do racismo contra as pessoas ciganas ou um termo que não sei se vocês já estão familiarizados mas passarão agora a estar que se chama o anti-ciganismo porque a discriminação que as pessoas ciganas sofrem é tão específica que teve que se arranjar um termo para isto. Ou seja, vamos imaginar um racismo tão violento tão enraizado que os cientistas sociais disseram espera lá isto não é só racismo. É o anti-ciganismo. E para quem tenha mais interesse devido à falta de tempo quem tenha mais interesse em aprofundar este assunto agora vou aqui dar uma de ah afinal que ela é jornal toma aí este livro vai toma recomendação da semana. Eu recomendo este livro em todo o lado é das melhores coisas que uma pessoa pode ler para se introduzir ao tema ou se já souber também porque fala mais das questões e variantes do anti-ciganismo alemão fala da questão do holocausto que as pessoas ciganas estiveram lá fomos mortos fomos mortas e a nossa memória não está em lado nenhum não tivemos uma reparação histórica nós não temos direito ao reconhecimento em Portugal não temos direito ao reconhecimento das perseguições em Portugal não temos direito ao reconhecimento da questão do racismo em Portugal nós não temos direito à memória à semelhança do resto da Europa mas infelizmente a própria União Europeia teve que dizer foi longe demais nós não temos esse direito um direito tão simples como ser capaz de dizer estas pessoas estão aqui estas pessoas sofrem e sofreram portanto para quem tiver interesse em aprofundar também esta expressão que é o anti-ciganismo e gosto muito logo da primeira frase que é o anti-ciganismo reflexões sobre uma variante essencial e por isso esquecida do racismo moderno é Homo Sacer e os Ciganos é este livro aqui se alguém quiser tomar nota depois no final também posso passar ou quiseres passar aí eu acho que é um livro essencial e é um livro que eu recomendo a toda a gente porque a leitura e a educação é um poder que nós temos e por falar em educação em Portugal também é uma grande questão ainda dentro da comunidade cigana não falando apenas da proibição que algumas comunidades mais tradicionais e mais fechadas tenham e existem inclusive já tive a oportunidade de falar com muitas pessoas que tiveram que sair de comunidades mulheres por quererem estudar e que têm uma relação um bocadinho complicada ainda com as suas famílias mesmo com o passar dos anos pela mera decisão de seguir o ensino superior pessoas que em Portugal abandonam a sua comunidade onde nós nos devemos sentir seguras porque eu acredito que toda a gente sente-se segura ao pé dos seus semelhantes vamos dizer assim seja a comunidade LGBT sejam pessoas racializadas sejam mulheres sejam pessoas que não estão na conformidade da binaridade do género todos nós procuramos e mesmo em profissões se calhar uma mesa num café que estejam todos auxiliares de saúde ou trabalhadores das limpezas ou professores a falar se calhar entendemos-nos mais há aquele elo em comum nós temos que às vezes retirar-nos deste elo em comum devido a um preconceito que não é nossa culpa portanto é este ponto já lá vou agora regressando à questão da educação em Portugal saiu há uns anos e infelizmente ainda acontece uma notícia que eu acho que devia chocar toda a gente escolas em Lisboa onde foram detetados casos de turmas onde alunos ciganos eram propositadamente colocados segregação racial em Portugal na escola pública século XXI podem procurar podem abrir os telefones e encontrarão-se em qualquer problema temos exemplos sim também que saem das notícias de pessoas ciganas alunos de excelência que conseguem ir além das expectativas mas quais são as expectativas gostava eu de saber porque quando a minha vizinha vai para o quadro de honra não foi além de expectativas nenhumas dão-lhe-nos parabéns aperta o olho a mão e está tudo bem nós ainda saímos no jornal porque o país mete estas expectativas em nós que é a pobreza que é a vida entre aspas que muitos ainda consideram ser a vida de nómada que em Portugal não é assim tão a realidade como muita gente acredita que ainda é eu gostaria muito de saber porque é que sempre que jovens mulheres e homens da comunidade cigana conseguem ter acesso à educação concluir os seus estudos por acaso destacarem-se devido ao mérito do seu trabalho e dos apoios que têm nas suas comunidades para conseguirem estudar porque é que nós somos notícia se alguém aqui me conseguisse explicar eu agradecia porque eu acredito que todos conhecemos muitas pessoas que foram para o quadro de honra que entraram na faculdade com bolsas de mérito e que não saíram no jornal e eu gostaria muito também que refletíssemos sobre isto olhem o exemplo do bom cigano olhem aqui o exemplo deste bom cigano vamos lá procurar depois do sol posto o bom cigano nós vamos espetar na capa do jornal a dizer que foi à escola e que diziam ser mais assim ou o advogado que por acaso também é um homem cigano vamos pegar nele vamos ver há duas faces da moeda neste assunto também porque pode influenciar outras pessoas jovens da comunidade cigana a seguir o mesmo caminho e isso é verdade só que infelizmente muitas destas notícias não são assim não veem com estas questões de emancipação de libertação veem com a questão de como é que é ser cigano e ter o 12º ano como é que é ser cigano e estar na faculdade isto é violento isto é muito violento estas perguntas que parecem tão banais são violentas porque é que a minha etnia deveria condicionar as minhas possibilidades de futuro porque é que por ser uma mulher cigana as pessoas ficam tão admiradas que eu estou na faculdade isto é violência é violência sistémica às quais estas pessoas desprotegidas ainda estão sujeitas não tem que ser a violência extrema e direta de ataques racistas na rua que ainda acontecem são mortos a comunidade cigana é a comunidade que tem mais probabilidade de ser alvo de homicídio por parte da polícia em Portugal ainda são mortos homens e mulheres ciganas a tiro pela polícia de segurança pública quem é que nos defende? eu gostaria de perguntar quem é que nos defende? depois admiram-se ai os ciganos andam sempre juntos muito obrigada não são os outros que nos vão defender meus amigos e isto é uma coisa que deve ser muito lógica mas que infelizmente não é mas que infelizmente temos estes espaços que nos são dados para desmistificar para falar para dizer há mais há mais para além disto existem mulheres e homens jovens mulheres jovens homens crianças que todos os dias fazem a sua vida cotidiana e só esse ato para esta comunidade é revolucionário existir numa sociedade capitalista e resistir a esta sociedade só por si já é revolucionário ser uma mulher cigana que vai para a faculdade só por si é revolucionário e eu não gosto nada de colocar o termo revolucionário numa pessoa individual porque revolucionário é a comunidade nós somos revolucionários num todo todas nós somos revolucionárias juntas a nossa comunidade nós podemos fazer a diferença a revolução será nossa a revolução terá todas todos e todos independentemente da sua etnia de onde venham do que têm na conta do trabalho dos pais do trabalho que têm agora a revolução será de todas e terá as pessoas ciganas quer queiram quer não esta questão do dia a dia para nós ser revolucionário não vem do nada não sei se vocês estão a par mas o anti-ciganismo tem crescido muito na Europa nomeadamente a normalização houve um caso em Inglaterra recente que não tem mais três semanas de vizinhos britânicos pronto caucasianos fizeram queixas falsas sobre uma família cigana que vivia naquelas semi-moradias não sei o nome técnico ao pé deles retiraram sem fazerem uma avaliação da casa do estado da casa do ordenado dos pais de como é que as crianças estavam se iam à escola ou não sem existir essa avaliação as crianças foram automaticamente retiradas aos pais por queixas falsas esta comunidade neste caso comunidade Roma está a lutar uma batalha judicial para ter os seus filhos de volta quando filmam a sua casa e chegaram ao ridículo de filmar o frigorífico nós temos comida e isso por acaso no Reino Unido foi notícia em Portugal isto acontece todos os meses foi preciso tenho uma mãe que é professora há 43 anos tenho um pai que é professora há 40 anos sempre foram ambos diretores de turma a minha mãe dá aulas no Alto da Maia na Zevedo Neves o meu pai dá na Silmar da Costa Primo e é bastante fácil e só ganhem aqui professores ou assistentes sociais ou qualquer tipo de pessoa que esteja mais ligada a essa área infelizmente infelizmente sabe que é muito mais fácil retirar uma criança a uma família racializada do que a uma família de pessoas caucasianas onde infelizmente pode haver um triplo de violência mas será a criança cigana que vão retirar os seus pais não se trata apenas de retirar no ambiente pode é retirar os pais é retirar a família pensemos nisto houve um projeto também em Portugal no tempo de salazarismo que muita gente não está a par já achei engraçado porque falei já com algumas historiadoras da história contemporânea de Portugal e que não sabiam disto houve um projeto que ninguém ainda tem a certeza se foi para a frente ou não portanto estamos assim ninguém tem ainda bem a certeza uns dizem que sim outros dizem que não é um bocado o disco disso a história tem destas coisas mas será um dia preciso alguém ir mais a fundo um projeto à semelhança do que aconteceu noutros continentes de retirar crianças ciganas aos seus pais enfiá-las em colégios privados e reeducá-las como brancas isto passou-se em Portugal e mesmo que nunca tenha saído do papel foi pensado e até hoje não foi estudado é o quão normal é a violência é o quão normal é os ciganos passarem pela sombra mesmo estando ao vosso lado todos os dias eu gosto muito de poder estar nestes espaços onde posso ajudar a desmistificar algumas coisas onde posso dar estas pequenas curiosidades que as pessoas podem ir para casa e podem procurar e informar-se cada vez mais porque não há muitos em Portugal vamos ser honestas quando as próprias não há muitos em Portugal e noutros partidos de esquerda nunca as vi portanto para mim o projeto político do Bloco de Esquerda não está só comprometido com a luta contra a corrupção com a luta pelos direitos das pessoas LGBT por todas as causas que nos juntaram aqui hoje e neste fórum tão bonito no qual temos a oportunidade de participar para mim o Bloco é o projeto político que não abandona a comunidade que mais sofre racismo em Portugal e para isso existem alguns mitos que não tenho tempo aqui para desmontar mas mais uma vez voltamos ao momento de telejornal onde eu vos trago mais um livro muito engraçado que devem conhecer um senhor chamado Bols muito conhecido existe uma associação que é o SOS Racismo que eu gosto de dizer que existe porque podem-se juntar porque faz um trabalho essencial em Portugal e é lá onde poderão arranjar este livro que é do Bruno Gonçalves que já foi militante do Bloco de Esquerda e continua a ser simpatizante até hoje que se chama Conhece-me antes de me odiares notas sobre a história e cultura cigana peço mais uma vez ao coitado do Hugo para fazer o passo ao livro podem vê-lo mexer-se não à vontade tem coisas como a questão da nossa língua tem coisas como a questão do que é que é a lei cigana que acho que muitos e muitas de vocês devem conhecer que desmistificam mas que também mostram que é uma cultura que tem que se fechar e era agora com isto que eu queria encerrar muitas pessoas às vezes e eu ouvi isto num debate antirracista no Barreiro com a Anabela Rodrigues ao meu lado imaginem a nossa cara ouvir isto que foi alguém que disse que nós tínhamos que nos integrar e fazer um esforço tínhamos que estar mais abertos é isso que eu respondo meus caros amigos adorávamos adoraríamos se calhar alguns não e estão no direito de não querer fazer as pessoas têm o direito a não querer fundir-se com uma sociedade de opressão as pessoas têm o direito à sua proteção quando pensamos às vezes em núcleos de pessoas imigrantes que ai os imigrantes andam todos juntos por que será? porque se calhar é mais fácil não sofrer comentários racistas e xenófobos só por que se existe se calhar as pessoas ciganas andam todas juntas muitas vezes porque se calhar é mais fácil porque se calhar eu sei que ali ninguém vai dizer ah olha a cigana já existiram momentos no meu secundário eu não tinha nome era a cigana a brutalidade que isto não é e as marcas que isto não deixa às pessoas às crianças às jovens aos jovens portanto estas questões são muito importantes de nós pensarmos as microagressões as brincadeirinhas que se fazem no dia a dia eu sou 100% a favor de nós brincarmos uns com os outros levarmos a vida porque a revolução também não é só a revolução tem que vir da nossa régua interior então isto isto não vai lá nenhum pá mas Che Guevara dizia que era preciso também o amor na luta e nós não podemos lutar sem amar sem amarmos a nossa comunidade sem amarmos o nosso projeto de vida portanto eu acredito nisto acredito que a revolução terá risos terá sorrisos terá momentos de choro a nossa luta a nossa militância terá momentos alegres terá derrotas mas o que importa é que estamos aqui todas e todos no final do dia para continuarmos a lutar e a questão também com a qual eu iria concluir destas violências dos estereótipos é que é muito complicado quando uma pessoa vai a um debate e houver estas coisas sair de lá sem querer mandar isto está a gravar sem querer mandar assim a quem disse isto porque uma comunidade que foi tão perseguida e uma comunidade que é tão perseguida se calhar não é uma questão de integração se calhar é uma questão de deem-nos uma oportunidade as condições básicas para viver já dizia uma música que eu acho que nós todos aqui gostamos tanto que é a paz o pão a saúde e a habitação a habitação paz pão e coisas muito giras ou seja paz ninguém nos dá moe-nos a cabeça todos os dias isto assim não dá isto assim nós vamos esgotar o estoque de bedroom em Portugal cada dor de cabeça que nos dão deixem-nos em paz 10 minutos faz favor o pão nós precisamos de trabalhar não nos dão trabalho fica complicado pá eu acho que fica complicado para termos acesso à habitação primeiramente os senhorios têm que olhar para nós e não nos mandar para estar na hora e temos que ter trabalho para pagar uma renda aquela coisa tão básica que é chegar a saber que saímos do trabalho temos dinheiro para nos dedicarmos à nossa família ao nosso lazer que também é importante nunca esquecer o lazer quem o fizer leva assim um pau na cabeça vai descansar também é preciso não fritamos todas saber que podemos ter isto esta coisa tão simples que para muitas pessoas é dado como garantido mas há pessoas que não o têm há pessoas que só querem chegar a casa descansar há pessoas que só querem poder sequer levantar sair para um trabalho e sim há muita gente que gosta do trabalho agrícola há muita gente que gosta de trabalhar em feiras e ainda bem todas as profissões são úteis todas as profissões são dignas todas as profissões são necessárias mas também há quem queira mais há quem queira não estar condicionado a uma forma de viver e para isso nós precisamos de mais mais o quê? mais respeito e não há cá ai é vai eu aceito mas lá na rua ao lado não é aceitam e respeitam estamos cá há 500 anos quanto mais quanto mais séculos são precisos para meterem na cabeça não vamos a lado nenhum eu não vou a lado nenhum ninguém vai a lado nenhum nós estamos aqui somos portuguesas somos portuguesas e mesmo que não fôssemos estamos aqui merecemos respeito ninguém no mundo é ilegal é aquela é ninguém é ilegal é a frase do bloco é das frases que eu mais gosto ninguém é ilegal e no caso das pessoas chiganas nós estamos aqui não nos ignorem e não se lembrem de nós só quando for para bater nós queremos trabalho queremos acesso à saúde queremos acesso à educação só para vos dar aqui uma ideia eu há eu sei mas não há ausência do outro orador não não 10 minutos já estás a usar o teu e o dela eu sei eu gostava muito que elas façam isto é muito muito rápido houve um debate num coletivo chamado som das lutas sobre a habitação onde falei sobre a questão da falta de condições da comunidade cigana e eu gostaria apenas de vos dar assim um um abstrato de como é que nós estamos dados de março de 2021 37% dos ciganos vivem em bairros de lata ou acampamentos sem condições 37% isto não é gente pouca e não é porque quer a gente adoraria ter uma casa os dados do comitê europeu de direitos sociais do conselho da Europa o organismo europeu considerou que o executivo não demonstrou ter tomado medidas suficientes para garantir que a comunidade cigana em Portugal vivem habitações que cumprem os critérios mínimos secretário de estado Carlos Miguel na altura do partido socialista há cerca de 20 anos que não é construída praticamente nenhuma habitação social no país tantas pessoas ciganas que ainda devido à falta de rendimentos dependem da associação da habitação social e temos um secretário de estado a dizer isto na nossa cara e aqui uns dados mais técnicos para calar a boca 96% das pessoas ciganas em Portugal vivem abaixo do limiar da pobreza 96% 29% dos estrangeiros assim não têm acesso ao infantário não têm ponto 81% sente discriminação no acesso ao emprego e à habitação em algumas zonas do país como Lisboa baixa para 77% a diferença e isto foi tudo de um inquérito da agência pelos direitos fundamentais da União Europeia habitação não digna 66% em habitação sobrelotada 83% sem acesso a água canalizada 13% isto são números que nos deviam deixar a pensar isto são números que devem fazer com que toda a gente que saia daqui pense sobre o assunto e pesquise sobre o assunto e que se lembre de que quando falamos de antirracismo à esquerda as pessoas ciganas também lá estão termino pronto pronto Ana Durões que está aqui a camarada não conseguiu sequer deixar-lhe apresentar mas pronto Ana Durões ativista da comunidade cigana e da escola pública faço cenas é só isso não é preciso um caralho está tudo bem eu só queria pôr alguns pontos em relação ao que disseste só para situar um bocadinho as pessoas quando falaste da questão do holocausto da comunidade cigana houve um genocídio é considerado um genocídio já não me lembro acho que é em novembro se não me engano que o dia de comemoração que tem um dia de comemoração internacional do genocídio da comunidade cigana é um genocídio que não está é o dia da memória dia da memória que não está em muitos muitas teses quando se fala do holocausto fala-se normalmente da comunidade judaica às vezes fala-se da comunidade LGBT raramente das pessoas negras mas nunca da comunidade cigana em relação às escolas que queriam pôr retirar crianças ciganas e pôr em colégios como sempre a Europa gosta de copiar a América porque isso é uma ideia americana que os americanos tanto no Canadá como nos Estados Unidos pegaram em crianças que serão nativas americanas e puseram em escolas católicas para ensinarem a serem americanos decentes a cortar o cabelo ou saberem não falar inglês e a ignorar completamente os pais inclusive isto só acabou em 1998 inclusive não para interromper muitas destas pessoas nativas em algumas partes do mundo nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá durante 40 anos na Segurança Social o nome foi-lhes retirado devido à dificuldade na pronunciação e tinham números se chegassem a um serviço finanças com alguma coisa em vez de chegar e dizer olha meu nome boa tarde Ana Duranes queria tratar disto era um número ficavam dias à espera e que recentemente começou a haver uma investigação mais profunda porque se encontraram mais de 600 crianças mortas debaixo de escolas que estavam a fazer uma construção num campo de futebol numa escola americana descobriram ossos de crianças começaram a escavar mais encontraram mais ossos de crianças e pensaram quantas escolas é que têm ossos de crianças e começaram a escavar e a escavar e a escavar são neste momento em dois países quase 2 mil crianças que foram mortas nessas escolas eu acho que já há quase 3 mil já há quase 2 mil começaram na Austrália também ah também na Austrália pronto por isso não sabemos se isto realmente foi feito em Portugal ou se era pensado por isso agora podem imaginar o que é que poderia ter acontecido ou o que aconteceu se existirem aqui arqueólogos e historiadores que se queiram juntar e procurar com a vontade agora vamos à parte interessante que ainda temos um tempinho que é das perguntas questões enquanto a alta camarada não chega se chegar epá coitada exato não tem culpa mas se eu espero que ela chegue e consiga dar assim dois dedos um tirinho exato mas eu recomendo mesmo que procurem o trabalho dela ela tem artigos nos jornais que são impecáveis os seus projetos de investigação são absolutamente incríveis antes de eu sequer saber que aqueles artigos eram dela para as primeiras vezes em que eu falei de questões relacionadas com a comunidade cigana eu ia buscar artigos dela portanto recomendo mesmo se infelizmente não a conseguirem ouvir hoje procurem o seu trabalho vale-me mesmo muito a pena se não sabe procurar o nome compatível que assim estar a falar da camarada mas não saber o nome fica complicado é Maria 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 Manuela mas o último nome é Mendes olha pronto toda a gente sabe pronto eu queria pedir que toda a gente fizesse perguntas rápidas para poder toda a gente que tenha dúvidas possa ser respondida para isso quem quer fazer perguntas 1, 2, 3, 4, 5 pronto queres começar por 5? 6 pode ser já que não está aqui mais pronto temos tempo tá ok começas tu sim por caso eu ia fazer um bocado a comparação aos Estados Unidos porque eu estive a ler no outro dia a carta do Martin Luther King que ele escreveu na prisão e estava-me a lembrar da forma como ele falava que é muito semelhante porque era aquele tipo de racismo em que é mesmo descarado pelo sentido em que os Estados Unidos é uma fonte tem a dizer que é só para brancos coisas assim mesmo descaradas e muito do que do que ele se queixava ou que ele recusava nesse texto era a ideia de que ah mas este não é o momento de ah mas ok mas podem fazer mas não é assim é a questão do tipo de manifestações de ah mas pronto mas também esse comportamento não é o certo ou essa forma de falar não é melhor e é realmente que é se dissermos espero mais um bocadinho quanto mais tempo é que temos que esperar nunca a ideia de pronto os direitos nunca são dados são conquistados e eu acho que pronto para formular uma pergunta é um bocado de como é que ou seja para ti na tua opinião como é que fez o movimento assim contra o anti-ciganismo como mencionaste e como é que costuma ser a reação se se isto é ou seja se mudou assim tanto ok reações por parte de quem reações por parte de quem da comida cigana não reações normalmente ok dos reacionários sim ou até do liberal branco como chamavam tudo mesmo saco pronto mais alguma coisa pronto próxima pessoa sim eu tenho duas perguntas mas uma pequenina que é só uma pergunta só aos termos cigano Roma Romani nunca tenho a certeza de como é que eu devo usar portanto e a segunda tem a ver com a intercessão entre a reputação cigana e o feminismo porque eu as mulheres aliás não tanto mulheres mas meninas ciganas que com quem já tive algumas conversas em relação ao feminismo chegam a um certo ponto em que eu fico alto não não posso passar daqui porque não sou da comunidade e posso estar a pisar em sítios que não deviam estar a pisar mas ao mesmo tempo é uma conversa que elas precisam de ouvir mas se calhar dentro da comunidade não mandou uma coisa ok obrigado qual era ter mais esta zona pronto acho que tu não 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 tinha a ver alguma vez rápido duas questões primeiro obrigado também tu mostra-me obviamente muito atrasados neste debate alargado sobre reparações históricas todo este processo que tem de ser feito ainda mais lá está nas outras comunidades normalmente a comunidade negra já estamos precários nesta situação acho que sobre a comunidade de Sigueira ainda mais as outras estamos sobre por isso que gostava de duas pistas tuas primeiro se tem alguma perspectiva de como é que era possível efetivar essas reparações históricas tendo em conta que lá está há menos materialidade de conexão ao passar isso tem a ver também com a questão da história da memória se por um lado houve todo este apagamento por outro é não temos tanta capacidade de arquivo até porque a própria comunidade de Sigueira tem uma tradição oral não é sobretudo focada nesse aspecto que estratégias tens visto que é noutros sítios não digo propriamente que é aqui em Portugal mas recuperação de história passada tem também essa dificuldade particular e depois queria uma pergunta também complicada um bocado até ingrata mas precisamente naquela questão de haver uma certa dificuldade algumas pessoas têm que sair da comunidade de Gana para terem acesso a educação a todas as outras questões quais é que achas são os elementos que acentuam não gosto vou dizer isto de uma forma muito simplista mas o conservadorismo internamente da comunidade obviamente somos todos aqui bastante conscientes do papel do capitalismo todas as condições afetam qualquer comunidade mais conservadora por natureza o que é que achas que há aqui na dimensão da exclusão das políticas públicas da sociedade o que é que dentro da própria comunidade continua a manter algum certo de é só um mecanismo de defesa para que o resto da sociedade depois tinha uma pessoa ali atrás que não vi onde é que está sim agora deixo-te já obrigado pela toda a informação eu queria fazer duas perguntas uma é que para se me confirmes que se eu tenho uma certa percepção de uma forte fonte de discriminação relativamente aos chegantes que vem também do poder autárquico em Portugal não sei se confiou outra se pelo menos quem está já está autárquico só quem está para futuros projetos autárquicos que são para o próximo ano se existem bons conselhos que possamos seguir para eventualmente propor e até para pelo menos propor também o debate não será igual então eu conseguia certamente mas não há alunos como o caso de Almano que ainda tem uma comunidade de seguir no foro acho que é importante ter alguém a ter a ver se tivéssemos um apoio extra em termos de propósitos e era uma coisa que nos facilitaria ok adiante só queria se queres mais uma pergunta porque só temos mais 15 minutos mais ou menos então pode-se dar já eram 6 perguntas creio eu até agora foram 4 pode-se já dar as outras duas responde-se e depois faço uma ronda de perguntas quase tipo de quiz sim ou não tipo rápido tinha aqui a eu não não pergunto sim também tinha aquela eu tinha uma nota que eu não tenho uma nota é sobre a final crianças eu acho uma nota versão violentíssima quase gerada a violência que há que é destruído a comunidade boa-raiz foi feito pelos povos aos povos indígenas no Canadá nos Estados Unidos é com a responsabilidade inacreditável e é entristecima o que acontece hoje e a minha questão é que reparo e muitos de vocês devem reparar também que em muitos estabelecimentos portugueses é mais de 40% é um sábio apesar de nós estou familiarizada infelizmente denunciantes à polícia pôs-o lá no martelo e partir que eu nunca disse isto depois do depois 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 eu vou te dar uma curiosidade quando vocês falaram da persecução por parte da Alemanha e do holocausto algo que não é muito falado é um bocado presente para mim porque os meus bisavós estiveram lá os meus bisavós fugiram de lá e devido às condições que lhes foram atribuídas cá em Portugal tiveram um bocado de nome ao meu avô à porta de uma família branca portuguesa o meu avô que tivesse a sorte mas houve outros que não tiveram tanta sorte e é isso que eu queria partir com vocês Maria pronto então acho que tem um senhor aqui que quer fazer uma pergunta está a fazer alguma coisa diga, diga mas primeiro o senhor quer colocar a pergunta sim peço desculpa peço desculpa estou bem a contigo então é assim eu chamo-me Luís Braga sou de Diana de Castelo e sou professor sou professor de Estado a propósito da memória uma coisa que eu digo muito aos meus alunos que é há uma imagem que é muito conhecida do holocausto do judeu que na verdade não é do holocausto do judeu que é uma fotografia muito conhecida que vocês todos viram que é a fotografia das vítimas do doutor Mengele que foram vítimas de experiências médicas no campo de Auschwitz na verdade essas crianças eram Roma e Sinti que estavam a ser subjetas a experiências médicas portanto falando de memória uma coisa altamente marcante simbólica e a verdade é que vocês podem procurar imensos suíros serão muito poucos aqueles que ainda hoje sinalizam corretamente a legenda da imagem pronto então é assim por exemplo em Portugal não se ensina o que é o porai os porai os porai os porai os porai é o massacre de mulheres ciganas feitos mas em Amai que assim era muito legal e o que eu vos queria falar é de uma questão da ação eu sou professor fui diretor do agrupamento TAPE que é um território educativo de intervenção militar e que fica em Viano de Castelo e que é um dos sítios em Portugal em que em percentagem em números absolutos mas em percentagem há mais alunos da comunidade ciganas posso colocar-lhe uma questão? sim mas deixas-me só terminar sim é só para o final eu vou dizer qual é o ponto aqui a razão por que eu escolhi vir aqui agora então a outro sítio a outra sala tem a ver com isto é uma questão da ação porque sou uma pessoa que acha que é preciso agir e há uma questão da ação que é muito importante vocês têm todos acompanhado o que se tem passado com a AIMA a AIMA resulta da extinção do CET mas não só resulta também da extinção de uma coisa que mudou de nome muitas vezes eu penso que não me vou enganar de nome chamada Autocomissariado para as Migrações este nome já diz muito sobre a perspectiva porque era lá dentro que estava o domínio de ação política pública sobre as comunidades ciganas portanto Autocomissariado para as Migrações fazer entender a subtileza da expressão o que é que acontece isso foi extinto também e com essa extinção coloca-se um problema que é onde é que é colocado e qual é a condição de funcionamento que eu não sei qual é efetivamente de um órgão que é muito importante embora às vezes não pareça que é quase desconhecido que é uma comissão que tem a responsabilidade de aplicar as coimas por contra-ordenações por discriminação facial dou-vos um caso que não tem a ver com a comunidade cigana houve uma aluna numa faculdade de Lisboa que foi gravemente insultada por motivos da sua aparência física que o professor esse professor foi acusado foi colunado e teve uma coima teve que pagar o monto porque a lei prevê que nessas situações exista uma contra-ordenação ora ninguém sabe muito bem da mesma maneira que o chef está envolto ou o ex-chefe está envolto com uma grande confusão ninguém sabe ainda muito bem o que é que vai acontecer na história e como é que está a funcionar e se a coisa vai funcionar da mesma maneira ou não além disso algumas das programas que estavam dentro do alto comissariado e que tinham a ver por exemplo com o apoio às escolas em atividades relacionadas com a comunidade cigana também se esvaneceram eu estou aqui a falar isto talvez alguém tenha alguma capacidade de chamar a atenção para o problema porque o problema é um problema importante da minha escola antiga que eu já não sou pessoal lá desde 2013 nós tínhamos uma situação que era esta que nós éramos teipo porque tínhamos uma comunidade cigana senão não éramos teipo tínhamos um acampamento não sei se terem uma noção que é o acampamento das alminhas quem conhece a Viana de Castelo sabe quem dá que atrás com uma bomba da gal é uma acampada agora estão a construir um bairro e vai para lá uma grande polémica porque enquanto o bairro existia e as barracas estavam para lá e estavam mais ou menos tapadas ninguém se chateava agora estão a fazer um bairro vai para lá uma polémica que vocês não fazem ideia portanto as pessoas estavam confortáveis com o bairro mas estão muito zangadas por si fazer casas e isto é um problema é um problema muito sério é uma grave agora eu gostava de focar portanto era importante chamar a atenção para isto as pessoas têm capacidade de atuar como cidadãos nós somos todos cidadãos de um país democrático apesar de tudo e temos a capacidade por exemplo de perguntar portanto se vocês tiverem a oportunidade de tentar saber o que é que se está a passar com essa comissão é importante porque um dos preços que nós provavelmente vamos pagar por esta atrapalhada toda da AIMA e do SEF e essas coisas todas é que o único órgão que tinha capacidade administrativa de reagir a questões de discriminação e que era bastante eficaz pode ter desaparecido e que já estava estropeado mas estropeado ficou portanto se puderem saber disso e já agora se puderem informar se souberem é o sítio para as pessoas se queixarem a propósito dos sapos só uma história rápida eu sou professor e sou vianense e vou ao hospital de viagem no hospital distrital viagem de Castelho havia sapos na recepção sim há uns anos talvez há uns 10 anos e eu que sabia o que é que significam os sapos eu cresci em Darwin que é uma terra em que existe uma cidade sagrada numerosa se fiz uma coisa impossível estudia o livro amarelo do hospital e queixei expliquei o sapo tem um simbolismo que é reconhecido por uma série de pessoas de nada maneira tem um objectivo e tal e tal e o que resultado foi que recebi uma resposta da apresentação do hospital que disse que retiraram o sapo porque aquilo tinha sido uma funcionária que tinha meramente intenções decorativas e eles achavam que e retiraram o sapo e retiraram o sapo então sei que eles até lá falam o sapo e por acaso conheço a funcionária para que também fiz queixa portanto a pessoa tinha que se fechar tinha que fazer coisas camarada obrigado mas apenas porque só temos 10 minutos a minha pergunta era muito rápida era só qual é que era a zona porque eu comecei a pensar que era dark a minha família toda de dark a minha mãe deu a luz em Viana do Castelo sim inclusive em dark também e eu por acaso também fiz queixa desse sapo na altura sapo no hospital e a mesma resposta que o senhor portanto fizemos a mesma queixa efetivamente mas funcionou não funcionou sim eventualmente e agora o senhor então eu chamo João Santanaria e trabalho no Gato de Mouraria e por acaso no grupo do tênis que nós temos que já são 1700 temos acima de 1 ou 2 unidades de ciga mas eu queria falar isto mais a nível pessoal e já agora falando do gulçapo acho que já há uma nova geração de ciganos já estou a comentar para o gulçapo sim sim claro que a Tega também é um restaurante gulçapo e eles vão lá e todos vão para o gulçapo agora eu queria dizer a partilhar algo que eu como cidadão normal vou reparando eu moro numa pequena aldeia da margem sul ali um bocadinho abaixo de Lisboa a aldeia de Pai Quires e na aldeia de Pai Quires por acaso tem uma grande comunidade de sierra que moram ali na nossa aldeia com as pessoas mas são pessoas poucas é ali que eles têm que estar entregarados mas já voltamos cá a este outra vez aí a 2 quilómetros da minha aldeia há um bar que se chama o Barre da Bucena e este bar foi construído por a Câmara Municipal de Seixal para depositar todas aquelas pessoas que eles achavam que estavam à parte da sociedade tinha de ser escondidas as pessoas de etnia as pessoas de raça negra e portanto todos aqueles que iam ter com a assistente social e que ela achava cuido este não é cá para o nosso bairro vai para aquele lado provavelmente os gigantes que moram na aldeia de Pai Quires se calhar são pessoas que têm mais poder que nós também são pessoas que têm armas são pessoas que andam lá aos tiros e depois a outra comunidade começa a comentar que se calhar hoje vão ventar entre nós eles deviam estar lá naquele bairro todos onde andam aos tiros os chiganos os pretos e não é portanto eu só é apenas o que constato eu só tinha dúvidas em relação a este assunto e este assunto fascina-me não é mas de corte das formas há de se calhar muita coisa que pensarmos eles têm que estar envolvidos em qualquer decisão são eles que têm que dizer o que é que eles querem para eles próprios eu também não sei muito bem se a comunidade cigana quer estar no meio das pessoas de Pai Quires ou se quer estar lá vivendo naquele bairro pela comunidade dele mas também não sei ninguém lhes perguntou se calhar não é? é que nem quase obrigado teres direito àquela casa e vai para aquela casa pronto e está louco no final despreuzado olha se calhar só tens outro daqui a seis meses e depois a gente funciona um pouco assim portanto não sei eu continuo a achar que as pessoas têm que estar envolvidas quando falo da minha área acho que as pessoas que utilizam drogas têm que estar envolvidas nas decisões que afetam a sua vida não é? desde o princípio desde idealizar projetos não é não é avaliar todo o projeto é começar a idealizar o projeto feito à medida da pessoa e acho que a comunidade cigana é a mesma coisa temos que desenvolver juntamente connosco para que estas pessoas tenham acesso a um igual obrigado camarada não sei se eles querem a nossa igualdade não é? é um pouco desculpe só cortar camarada que agora tem poucos minutos para responder a todas as perguntas mas é é speedrun é speedrun então pronto para começar pelo Hugo como é que eu vejo os movimentos externos eu gosto muito do exemplo da América Latina para absolutamente tudo são absolutamente incríveis comunidades ciganas na América Latina são extremamente bem organizadas no Chile e na Argentina o feminismo cigano está anos luz à frente do feminismo cigano europeu eu acho que vale muito a pena procurar é só me ter isto feminismo cigano América Latina vai-te aparecer uma quantidade de notícias e artigos de próprias investigadoras que são incríveis e que dão soluções melhores do que eu alguma vez conseguirei dar até porque muitas das perspetivas que eu tenho vêm delas é graças a essas mulheres de um continente tão incrível que pronto olha deixa-me só mas portanto as próprias mulheres ciganas sim as próprias que dão voz à sua comunidade que há um problema muito grande com a antropologia houve um problema muito grande com a comunidade da antropologia brasileira que andou a estudar a comunidade cigana sem sequer lhe perguntar o que é que queria isto é recente não tem mais de seis meses daí não estar a falar do Brasil neste momento porque infelizmente atualmente não é exemplo nesta área concreta para outras é nesta área portanto eu acho mesmo que nos devemos inspirar em quem já tem luta feita e ouvir as vozes das mulheres ciganas e ouvir as homens porque também há uma questão que se diz muito em Portugal que muitas vezes quem vai em reuniões associações pronto são as mulheres não são os homens muitas vezes quem dá a cara para fazer pontos são mulheres mas tu vês na verdade os homens portanto a América Latina nomeadamente Chile Argentina estão muito mais à frente nisto portanto recomendo que se procure porque vale muito a pena a questão da cigano Roma Romani foi em 1971 houve um congresso onde se decidiu que para pessoas que não fazem da comunidade é melhor usar Roma nós próprios usamos muitas vezes Romani Sinti existem várias comunidades de pessoas ciganas na dúvida Roma não se ah não me lembro Roma se a pessoa dizer ah sou Sinti sou isto sou aquilo corrige-se mas Roma é mais fácil e isto da libertação cigana com o feminismo também veio um bocadinho por aí volto a dar o exemplo América Latina é só procurar mas em Portugal o feminismo Portugal e Europa Roménia também é outro exemplo a escravatura das pessoas ciganas na Roménia só acabou nos anos entre os anos 60 e 80 século XX pronto portanto o feminismo para muitas mulheres ciganas ainda se prende por ir à escola algo tão simples como ir à escola algo tão simples como dizer eu não quero um casamento arranjado portanto eu acho que esta conversa deve ser também feita com existem os mediadores da comunidade cigana para quem não sabe e quando queremos chegar a uma escola a uma comunidade a um projeto eu acho que pessoas que não saibam muito bem do assunto às vezes pessoas brancas devem recorrer estes mediadores que não são poucos o próprio Bruno Gonçalves também é mediador da comunidade cigana e estas pessoas são incríveis fazem trabalhos de ação social às vezes mesmo quase milagrosos e eu acho que podemos muito recorrer porque se estas pessoas existem é para algo a perspectiva das reparações históricas a memória a memória oral eu defendo muito que a memória oral também é uma forma de história a história não é só a história documentada a memória oral da comunidade cigana também se deve a anos de quase com um analfabetismo forçado que os países capitalistas nos imporreram e existe a questão da língua há muita gente que diz a língua que é Roma a língua romani e daí muita destas histórias desta tradição não passar para fora quero só fazer um apontamento a língua roma e a Roma romani é uma língua fechada houve uma polémica recentemente que o Google Tradutor decidiu pegar na língua Roma utilizada no sul de Espanha na Península Ibérica e colocar no Google Tradutor isto é um atentado à comunidade cigana e passo a explicar porquê à semelhança de muitas comunidades que têm dialetos próprios a comunidade cigana usa a sua língua para se proteger do opressor eu gostava que procurassem isto porque é um escândalo e é horrível e é desumano até porque pessoas ciganas às vezes até evitam falar a língua à frente de pessoas não ciganas não interessa quem é evitam porque é uma questão de proteção esta nossa barreira esta nossa proteção foi-nos retirada foi violada por uma empresa de capitalismo que nos quer retirar esta segurança portanto a questão da memória eu acho que a questão da língua também deve ser lembrada porque em Portugal muitas gerações mais novas já não falam romani porque no momento em perseguições foram por um dos novos cristãos para se inserirem muitos casaram com homens ou mulheres brancas e pararam de falar o romani dentro de casa daí se ter perdido e hoje em dia é quase ter que procurar uma agulha num palheiro além de que consiga explicar e ensinar fluentemente o que é o romani e essas pessoas também estão no direito de não querer ensinar ninguém tem o direito a aceder a uma comunidade a uma questão fechada portanto a memória também passa por isto passa por também estes mediadores existirem este esforço entre os historiadores entre o governo entre os partidos recorrer a mediadores também para se começarem estes projetos para quando falamos de reparações históricas falarmos das pessoas xiganas e isto tudo a memória mas também a memória que temos da história documentada que devemos pegar não devemos esquecer os partidos devem têm a obrigação moral de dar entrada com projetos de lei para isto as associações as pessoas ativistas estão cansadas nós estamos cansadas de pedir só para que nos vejam os partidos têm o seu papel a fazer existem associações existem pessoas existem pontos existem mediadores o que não falta é pessoas com quem falar falta é vontade se pode dizer que já passou o tempo mas acaba está tudo bem só para avisar sapos à porta ao pontapé pronto acabou se tiveres um martelo ou uma chave de fendas pum a vai estou a brincar fazes como foi dito fazes uma queixa ou mencionas ao balcão por normas os donos dos pequenos negócios ficam bastante envergonhados sobre uma instituição maior como foi o caso de um hospital público a queixa pode e deve ser feita mas eu continuo a defender ao pontapé e aqui a questão agora assim mais geral há pessoas da comunidade cigana onde também o feminismo e a integração torna-se mais complicada pela questão do patriarcado para se assimilar como em muitas comunidades para se assimilar ao dentro do que seria o status quo seja lá o que esta porcaria significar a semelhança ao homem branco é o desejável muitas vezes o patriarca da família as regras machistas impostas passam por aqui daí ser uma grande fonte de perpetuação de diferenças entre comunidades entre a dificuldade também às vezes de falar do feminismo e nisto também inclui essa rivalidade às vezes entre famílias ciganas em locais pequenos onde há sei lá uma parte da comunidade está aqui outra parte está aqui ou então há pessoas espalhadas por todo lado e cada um tem a sua opinião deve-se também ao mito do cigano bom e o cigano mau é aquela integração que todos conhecemos quando falamos do racismo de pessoas que tentam assimilar-se ao seu opressor pronto e existem pessoas que de facto ninguém gosta de andar ao tiro nem ao ouvir tiros pá é chato é chato é inconveniente pronto aquelas coisas todas que nós sabemos a violência não é muito fixe na minha opinião nestes casos não é mas eu acho mesmo que se devia parar de vez com olhem mas aqueles ciganos ali portam-se tão bem estes aqui andam na droga e no tiro olhem aqueles ali que se portam tão bem eu acho mesmo que cabe às vezes ao poder autárquico também como foi dito que eu queria-me misturar estas duas questões porque tem tudo a ver de ter o cuidado de ouvir as comunidades o que elas precisam quantas casas são precisas quantas pessoas há sem casa quantos membros desta família existem para podermos ter uma casa apropriada não é? nós vamos separar não temos uns aqui e outros e se as pessoas quiserem estar separadas estão separadas mas as famílias quem não se quiser separar não se separa quem se quiser separar separa-se mas dar esta oportunidade a ouvir as pessoas a ouvir o que elas querem não é como acontece muitas vezes com a habitação social que só precisam de 5 filhos e é atribuído um T1 ou um T2 pronto e deixa-me só fazer uma pergunta antes de acabar sim tudo que está a ser de ser de aconselhar não precisa falar de encontrar mediadores qual é que é a forma como é existe uma associação que é Tetchari que eu acho que muita gente conhece que é das mais conhecidas em Portugal basta entrar em contacto e por norma estão têm sempre alguma disponibilidade para falar para reunir nomeadamente com grupos de trabalho ou então pessoas que estejam ligadas à política autárquica gostava só aqui de dar o meu último ultimíssimo exatamente como é que cigareta é pá às vezes nem eu sei de portas sim 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 é só dois apontamentos que onde rei é que isto está é todo o passo pronto há uma formação gratuita de história da cultura cigana dia 16 de setembro no campo Martes da Pátria para quem for de Lisboa a AML isso tudo apareçam vai ser um momento bonito de aprendizagem com mais tempo que isto e mais profundo ainda e lembrem-se que nós também temos um dia nacional da comunidade cigana para ali o dia internacional desejo-vos o resto do bom fórum quem tiver questões de como escreve Tetchari podemos falar sobre isso mas temos que esvaziar a sala muito obrigada muito obrigada muito obrigada Obrigada.